Que tal voar 6 horas e 12 minutos em um avião da Embraer, o 195 E2 com a Porter Airlines do Canadá e sim, isso já é possível, a Azul não chega nem perto disso, eu vou te contar esse vídeo, tá muito legal, se liga A Porter já tem 35 aeronaves E2, todos com 132 acentos, sendo 16 deles mais espaços para ali as pernas 20 acentos um pouquinho mais apertados em relação a C16 e os 96 que é para chamar da classe povão lá da Porter Airlines do Canadá O Montreal para Los Angeles chega a levar 5 horas e 49 dependendo do dia, sendo que a volta leva em média 4 horas e 45 no PD668 Coisas da aviação, tá, essa diferença de tempo aí Mas esse não é o voo mais longo, pois a distância chega apenas 3.981 Tudo de Embraer esse vídeo, o PD673 leva em média 6 horas No site da Porter fala que chega até 6 horas e 12 minutos e pode acontecer dependendo do vento e outras condições climáticas de voo Tem várias condições que afetam esse tempo aí, só que esse voo percorre 4.086 km Pois é, aqui no Brasil, apesar de não ser comum mais atualmente, algumas rotas o E2 chega a quase cruzar o nosso país Tem, por exemplo, o Campinas Fortaleza, o AD2571 Feito de E2 da ASU, afinal de contas o vídeo é do E2 da Embraer Não é mais avião fixo na rota, são 2.321 km percorridos em 3 horas Agora, se distância não é um problema para o E2, que tal esse Lagos da Nigéria para Ruanesburgo, na África do Sul Percorrendo 4.511 km em uma média de 5 horas e 38 minutos Vamos relembrar pela enésima vez Distância e tempo é uma coisa que varia ali na aviação Portanto, 4.000 km voando dentro do Brasil não vai levar a mesma coisa que 4.000 km, por exemplo, cruzando os Estados Unidos ou na África Obviamente é possível ter uma noção de tempo Mas existe sempre uma média para isso Para mais ou para menos Se tratando de configuração interna, temos o Airpiece com 124 assentos No total, sendo 12 nas executivas Beleza, um voo longo, uma configuração legal O Porter tem 132 assentos, como eu citei no comecinho desse vídeo Na chamada 3 classes Esse entre aspas aí, pois é apenas uma diferença de espaço ali para as pernas e algumas coisinhas a mais no serviço de bordo da Porter Não é exatamente uma executiva, afinal de contas os assentos são a mesma coisa A Azul utiliza quase a mesma configuração da Porter com 136 assentos Ou seja, é uma fila a mais do que a Porter em duas classes do avião da Azul Tem a Premium Economy e a Economy, entendeu? A diferença é só um pouquinho, um espacinho a mais ali O assento em si é a mesma coisa Beleza, né? A Porter faz 4.086 km A Azul faz 2.321 e a Airpiece 4.511 km E qual é o alcance do avião? Na configuração máxima de passageiros e peso O jato é capaz de voar 4.815 km Podendo aumentar dependendo do peso da decolagem Se tiver mais leve, voa mais Se tiver mais pesado, voa menos Mas é o limite da aeronave Um Embraer 190 já cruzou o oceano e fez um voo histórico A aeronave voou do Brasil para a Suíça sem escala para sua entrega E a companhia El Veltic Airways que recebeu essa aeronave Foram mais de 9 horas voando e cumpriu os 7.300 km de voo Lembra que o alcance dessa aeronave é de 5.278 km Viu como faz diferença um avião mais leve? O avião contava com apenas 5 pessoas a bordo E zero carga, apenas o combustível máximo A rota foi Natal, no Rio Grande do Norte Para Zurich, na Suíça E sim, ele quebrou o recorde do Embraer E2 Que dependia especialmente do clima E aquele vento que deu uma ajudinha para a aeronave chegar lá Claro, com toda a segurança possível Nesse voo da Airpeace, você pode estar se perguntando Não é perigoso? Olha, todo voo precisa de um aeroporto alternativo Caso aquele destino esteja fechado por algum motivo E sobraria apenas 304 km para a Airpeace Eu não tenho acesso, claro, aos planos de voo da companhia Mas, com certeza, existe uma alternativa ali perto Onde esse voo é desviado Caso ele não consiga pousar no destino O clima deve ser algo meio estável na região Estou chutando, não tenho certeza Mas não é comum voar nesse aperto de alcance As companhias aéreas Eu acho que esse caso na África é bem especial Vamos ver um exemplo com o Boeing Max agora A Copa opera um Montevidéu para a cidade do Panamá A cerca de 5.540 km na média Quase ali 7 horas de voo Sendo que o Max 9 tem capacidade para voar até 6.100 km Na sua configuração máxima Para até 220 passageiros Coisa que a Copa não faz nem de perto Portanto, ela tem uma distância de sobra Para poder cumprir um dos seus maiores voos Vamos baixar o nível do negócio aqui agora O Portland para Anchorage Ambos nos Estados Unidos Da Alaska Também é feito pelo Embraer 175LR Também porque outros aeronaves fazem esse trecho aí Cobrindo 2.482 km em 3 horas e 30 Esse pequeno avião da Embraer Tem um alcance de 3.521 km Nesse LR A versão padrão do 175 Chega a 3.151 km E para terminar esse vídeo Como fica a questão do alcance Justamente agora no voo mais longo do mundo Que é o SK-24 De Singapura para Nova York Feito pela Singapore Airlines Então, ele faz mais ou menos 17.435 km de distância Variando de acordo com as condições climáticas E outros fatores que eu comentei aqui A Airbus garante 17.964 de alcance Mas não fica apertado Apenas sobrando ali 500 km Não O Airbus A350 da Singapura Ele é configurado para apenas 161 passageiros Conta, por exemplo, 411 da French B Que também faz voos longos Não tanto como o Singapura Mas se viu a diferença Vai ver muito mais leve Vai conseguir voar com muita folga Apesar do Embraer E2 ser considerado Uma aeronave regional Em algumas rotas Dependendo do serviço que a companhia presta Ela pode simplesmente fazer voos com distância Até para cruzar o oceano Obviamente A Porter não vai fazer isso De voar, por exemplo, para a Europa Com o E2 A partir do Canadá Mas Se surgir uma empresa Com um serviço premium Por que não utilizar uma aeronave da Embraer Para fazer esse cruzamento Se ela tem um alcance bacana Fazendo uma configuração interna Está tudo tranquilo O A318 da British Fazia o BA1 Que ia do aeroporto central de Londres O London City Lá para, acho que Nova York Acho que era isso Veio na minha cabeça agora aqui É aquele velho papo que eu venho falando Configurando bem o avião Que mal tem A La Comunier Acho que é assim que fala Voa da França para os Estados Unidos Com seus Airbus A321 Para apenas 76 passageiros Sendo todos assentos cama Acho que daria para encarar de boa Esse Airbus aí da La Comunier Se você já encara um TAP Do Nordeste Brasileiro para Lisboa Esse La Comunier Está excelente O vídeo de hoje é esse Se você gostou do conteúdo aqui do canal Você pode deixar um like Você pode se inscrever Você pode colaborar Toda aquela coisa toda E vou gravar mais um aqui na sequência Aproveitando aqui Porque o negócio está quente hoje O clima está quente hoje Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau